Salve gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe TJ Gaming e hoje eu peguei essa plaquinha aqui de vídeo GTX 1650 da Asus, modelo Fenix de 4GB pra gente dar uma olhadinha e ver como que ela vai se sair em desempenho e eu vou mostrar pra vocês também algumas curiosidades sobre essa carinha aqui, tá bom? Galera, eu olhei aqui na placa atrás e uma coisa que eu achei muito interessante desse modelo aqui inclusive foi a questão do fã dele, beleza? Esse modelo Fenix só vem com um fã, mas ela promete, né, justamente pelo estilo do fã dela, ser uma placa que esfria bem mais, tá bom? Eu vou até mostrar pra vocês uma coisa que eu acho muito interessante dessa placa de vídeo aqui, porque na saída de HDMI e DVI dela, no caso, a gente tem aqui, ó Mostra até no cantinho, ó, uma saída HDMI, uma DisplayPort e uma DVI E no caso, muita gente fica com dúvida sobre a saída HDMI dela, se vai aguentar 144Hz, 165 e assim por diante, beleza? Até mesmo se ela funciona em 4K, tá bom? Eu tô aqui no meu computador agora e a gente vai abrir aqui o nosso Google, onde você quiser utilizar pra pesquisar E eu vou procurar aqui, ó, HDMI Wikipedia, olha só, Wikipedia E a gente vai entrar, ó, nesse site aqui, ó, nesse segundo aqui, ó, High Definition HDMI Multi Interface Vai dar uma scrolladinha até, ó, aqui embaixo E a gente vai, opa, não, esse site aqui não, é esse de cima, ó, HDMI Wikipedia, ó A gente vai descer nele, ó, até achar essas tabelinhas que mostram um pouco mais sobre a configuração de HDMI, ó Então, tá vendo essa tabelinha aqui, ó? E olha só que interessante essa tabelinha aqui, galera O vídeo formato, nossa resolução que ele mostra, a qualidade, no caso 720p ou 1280x720 E aqui a gente tem os estilos de HDMI, tem 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.0 e até mesmo os 2.1 No caso, eu tô utilizando aqui, é um 2.0, tá bom? Então, olha só, se a gente vem aqui, ó, no caso em 1080, que é 1920x1080 Olha só que interessante Se você vem aqui, ó, em 30, 60, 120, 144 e até mesmo 240Hz E você vem aqui, ó, na parte do 2.0, que no caso é o que eu tô utilizando Ele funciona tranquilamente em Full HD, no caso, a 144Hz Se eu quisesse colocar no monitor de 240Hz, era só pra olhar aqui o nosso cabo 2.0 Que ia tá funcionando, beleza? E se você reparar aqui, ó, no cabo 1.3 a 1.4 Que muita gente compra por aí, que é meio que o padrão Que ainda tem muita gente utilizando Se você olhar aqui, ó, ela até funciona, no caso, os 240Hz Mas, você vê que ele tá meio amarelinho? No caso, ele muda meio que a cor Então, não vai ficar muito bonito as cores, não vai ficar tão legal Ele vai funcionar os 240Hz, mas não é o ideal, tá bom? Então, no caso aqui, ó, a 144Hz, ele funciona tranquilamente, beleza? E é que em 4K, pra quem quiser jogar, quem quiser algum jogo mais específico em 4K Ele funciona também, beleza? E lembrando, galera, que esse modelo que eu tô utilizando aqui Como a saída dele é 2.0 Se eu utilizar um cabo HDMI 2.1, não vai mudar nada, beleza? Então, é por isso mesmo que eu tô utilizando um cabo 2.0 Se você quiser usar 4K também, ele vai até 60Hz aí, tranquilamente Sem alterar as cores, beleza? E uma outra coisa muito importante pra você conseguir rodar sempre os seus jogos tranquilamente É você ter o seu GeForce Experience sempre atualizado, tá bom? Isso aqui é meio que onde você instala e atualiza os seus drivers, tá? No caso aqui, eu tenho que logar Então, vamos aqui, ó, fazer o login Mas se você não sabe como baixa, é muito simples Vem no seu navegador, escreve aqui, ó GeForce Experience Vai dar um Enter E entra no primeiro site, que no caso, que o seu navegador jogar, tá bom? Que no caso, é o próprio site da NVIDIA No caso, GeForce Experience Faz o download, você vai instalar E assim que instalar, galera, ele vai abrir esse software aqui Você vai ter que fazer o login Então, vamos fazer o login aqui, rapidão Bom, depois do login feito, então, eles já estão aqui na nossa página inicial Já detectou alguns jogos instalados Como o Fortnite e o Forza Horizon 5 E aqui na nossa questão de drivers Dá uma olhadinha, a gente vem nessa sessão E a gente procura atualizações No meu caso, já está totalmente atualizado Então eu não preciso mais mexer aqui por enquanto, tá bom? E se você quiser mexer, no caso, com overlays Pra fazer vídeo e gravar tela Fazer live, por exemplo Você pode clicar por aqui, ó No meu caso, eu já estou gravando a tela Pro próprio aplicativo da GeForce Experience Por isso é super importante que esse aplicativo seja sempre atualizado Nos últimos drivers Até mesmo pro seu jogo rodar tranquilamente, beleza? E agora, galera, a gente vai abrir aqui, ó Uma spec do nosso BF2042 BF2042 specs Porque se a gente dá um Windows Pause Break Eu estou utilizando uma 1650 de 4GB E um i3, ó Da décima geração Com 16GB de memória RAM, tá bom? E olha só O nosso BF specs Vamos clicar aqui no primeiro site da própria EA E aqui, ó Os requisitos mínimos que eles recomendam, né Pra você conseguir jogar o jogo Pra você abrir, pelo menos É um Ryzen 5 de primeira geração Não, um Ryzen 5 1600 Um Core i5 de sexta geração 8 de memória RAM E 4GB de vídeo E uma de GTX 1050 Ti Ou 560 se você curte da plataforma da AMD DirectX 12 porque nem citam o DirectX 11 O jogo até consegue rodar em DirectX 11 Mas não fica legal E depois eu vou mostrar isso pra vocês também, beleza? E, cara Os recomendados são um Ryzen 7 De segunda geração Um i7 de quarta 16GB de memória RAM E 8GB de placa de vídeo No caso, uma 3060 Uma 6600 XT aqui De placa de vídeo Cara, é um jogo bem pesadinho E a nossa config aqui Eu não diria que tá nem entre o mínimo No caso, ele tá entre o mínimo e o recomendado Então é um i3 da décima geração E também uma placa de vídeo bem forte Que roda vários jogos Mas agora a gente vai abrir o nosso Battlefield Pra realmente comprovar isso E ver se ele também roda Se no caso a refrigeração dela é boa, beleza? Então vamos minimizar aqui E abrir o nosso BF A gente tem 3 modos O Warfare O Hardzone E o Portal Eu vou puxar uma partidinha aqui De Hardzone E vou mostrar um pouquinho As configurações do nosso jogo, tá? Vamos deixar aqui, ó Movimento de câmera, mano Vamos deixar isso aqui desligado Cosplay ligado Dicas do controle desligado Dados complementares Não Aqui agora em exibição Já estamos rodando o nosso game Tela cheia Full HD 75 Hz Campo de visão Eu gosto de deixar sempre nos 80 Porque não fica tanto E também não fica estranho de jogar Veículo em terceira pessoa Eu quase nem pego o veículo Então eu não mexo Mas isso aqui vai de gosto também, tá bom? Isso aqui eu deixo em sim Brilho 50% Desfoque Porque isso diminui muito o nosso FPS Vou deixar aqui no desfoque Aberração Não Tudo não aqui Porque isso aqui é coisa de gráfico E o nosso game já setou tudo no baixo Então eu quero deixar com mais FPS Vou deixar tudo aqui no não, beleza? Escala de resolução dinâmica Você pode optar por sim Mas eu coloco sempre não Porque senão o jogo fica muito borrado Assim como o DLSS Que no caso nem funciona aqui Na nossa configuração Renderização de quadros futuros Isso aqui é bom deixar no sim Sincronização vertical Não Aqui ó Baixo também E aqui no NVIDIA Reflex Eu vou deixar aqui em não, beleza? Agora aqui também em som Eu posso deixar em alto-falante No caso fones 3D Porque deixa um áudio melhor pro nosso jogo E agora sim a gente vai puxar uma partida de portal Pra gente ver como que ele vai se sair Em gameplay E se você olhar aqui em cima No nosso RAM O uso de CPU e tudo mais Cara, a nossa GPU tá pegando 63 graus Que é uma temperatura bem tranquila Pra nossa GPU aqui, tá bom? Estamos utilizando 100% da placa de vídeo nela Aqui Mas isso é que eu quero chegar com vocês Porque um dos problemas desse jogo É porque ele não utiliza 100% da placa de vídeo O tempo todo, tá bom? No caso da nossa GPU aqui Estamos utilizando Agora caiu, né? Mas tava os 2 GB aí de memória De VRAM E o jogo como ele tá utilizando 16 GB 2x8 Tá utilizando bastante Então esse é um jogo que me assemelha bastante No caso, pelo menos pra mim Com o nosso Call of Duty Warzone Em questão aí de uso de GPU CPU, memória RAM E basicamente em tudo, beleza? Estamos entrando aqui no modo Warzone No caso Hardzone, né? Que é meio como se fosse o Battle Royale Pra mim, pelo que eu vi É um dos modos mais leves Em relação ao game Porque não tem tantos players Um mapa um pouco menor E a gameplay acaba sendo mais fluida Então a gente vai ver como ele vai se sair Na gameplay Bom, galera Já entrei aqui no modo Portal, então Porque eu não achei lobby Do nosso modo Hardzone, tá bom? Cara, eu tô aqui Com uma partida de 64 players No mapa que a gente tem No nosso Battlefield 2042 normal, tá bom? E agora eu tô utilizando Olha só 95% da nossa GPU Ela não tá esquentando tanto 66 graus O que tá realmente muito bom, tá bom? CPU, 80% E 40 graus Também tá super tranquilo Tô utilizando um water cooler E agora A nossa VRAM Estamos utilizando quase as 4 GB Que a gente tem disponível E da nossa memória RAM Estamos utilizando aí 14 GB Então é um jogo que puxa bastante Da nossa memória RAM, tá bom? E o FPS, galera Ele tá Oscilando, tá? Vamos dizer assim Porque tem hora que ele pega 70 FPS aí, tranquilinho Tem hora que ele pega Uns 50 FPS Dependendo da situação Então vamos spawnar aqui Um lugar aleatório Vamos posicionar E vamos começar a trocar Alguns títulos Pra gente ver como é que ele vai Se sair na questão De performance, tá bom? Bom, galera Tô num lugarzinho aqui A galera tá rodando aqui, ó Vamos dar uns tirinhos ali, ó 70 FPS aqui Por enquanto, tranquilo Isso que eu tô dando Uns tirinhos aqui Na galera, olha só Aqui já deu uma caidinha Foi pra casa dos 59 65 FPS Alguns lugares Pelo que eu notei, mano Tá super tranquilo Você consegue jogar, beleza? Isso no modo Com 64 pessoas, tá bom? Que teoricamente É bastante gente, né? Pra um servidor, né? Então Vamos fazer o seguinte Vamos só jogar mais uma vez aqui Spawnar aqui pro nosso amiguinho Ih, mano Nossa, eu spawnei bem longe do cara, né, mano? Mas tudo bem Olha só Alguns lugares que você tem que renderizar Dá umas stutterings Fora os bugs Que eu acho que É um pouco chato Nesse jogo aqui Por enquanto Não lançaram pets Pra corrigir isso ainda O legal do que é desse jogo aí É que mesmo com o gráfico ruim O jogo é muito bonito, né? Exatamente Mano, não tem como você Diminuir tanto o gráfico Ele tá no mínimo possível, cara Olha só Vamos mostrar as nossas configurações Aqui em exibição Ó, tudo no mínimo Que a gente já deixou certinho E assim O jogo, além de ser muito bonito Ele tem É, no caso Ele puxa bastante Do nosso PC Vamos fazer o seguinte agora, mano Eu vou sair aqui do nosso jogo Vamos pro menu E vamos puxar uma partida Com 128 players Pra gente ver a diferença Que vai dar Tanto no nosso uso Da GPU CPU, enfim Quanto no nosso desempenho De FPS Então vamos lá Bom, galera Já entrei no mapa Que além de ele ser muito maior Cabe muito mais players E aí que no caso Começa a complicar um pouco Com o nosso game No geral O FPS fica basicamente A mesma coisa Só que Ele dá mais stuttering Você consegue perceber Mais lags, tá? Vamos até pegar aqui Opa Nasci junto com o nosso amigo aqui Vamos pegar a nossa classe de assalt E vamos dar um posicionar E galera Lembrando que Se você quiser pegar O reformat desse jogo Dá pra você fazer isso Se você jogou Você tem 24 horas Pra pegar, né? No caso Da EA E se você ainda nem abriu o jogo Você tem até 72 horas, beleza? Então Se você tá vendo aí Que não tá Você acha que não vai rodar No seu PC E acha que não vai curtir o jogo Você tem essa opção, beleza? E ó Já começamos Como vocês viram ali O FPS foi pra 40 50, 60 Lembrando que As nossas configurações Estão exatamente as mesmas E o uso da nossa GPU, cara Da nossa CPU Ela tá indo no 80 90% E GPU Ela tá se mantendo bem Na casa dos 95% No último patch da NVIDIA Eles arrumaram isso Porque tava Muito ruim mesmo Então Por isso que é muito bom Você manter os seus drivers Atualizadinhos, beleza? E o nosso FPS Olha só Aqui, galera Como você consegue ver No outro modo Ele até se mantinha Mais do que 60 FPS Na maioria do tempo Mas aqui não, cara Aqui como tem bastante Container pra cá Coisa pra renderizar A hora que eu puxo a mira O FPS que foi lá Tá 40 FPS, cara Então assim A hora que você começa A dar mais tiros Numa área que tem bastante player E bastante explosão Bastante coisa pra renderizar Essa é a parte que complica um pouco Mas Se você é aquele cara Que joga mais sniper Vai mais pelo cantinho do mapa Aí sim Você consegue ter um desempenho Um pouco melhor Então olha só o cara Tretando ali ó Comigo Cara Dá pra você jogar Só que tem hora Que o FPS Abaixa demais E é isso que mais Me incomoda Nesse jogo Tá bom? Tirando os bugs Cara Eu consigo jogar Tranquilamente Mas Mesmo com um PC Super top Com uma 1650 De 4 GB De 4 GB De 16 GB De memória RAM 1.3 da décima geração Nosso jogo tá Penando aí Pra jogar na casa Dos 60 FPS Cara Se você rodar um Warzone aqui Ele roda com mais de 100 FPS Tranquilamente E agora eu vou cair no point Galera Pra vocês verem como que é Vamos ver se eu consigo pegar um veículo Não tem ninguém Então vamos aqui ó No meio da treta mano Todo mundo em combate A gente vai pegar aqui ó Vamos equipar aqui uma Mirinha aqui no nosso jogo Nosso sniper Sniper não Nosso assalte E olha só o FPS Aqui tá acontecendo A fight Aqui é a guerra mundial Mano Mesmo Entendeu Fiquei pra cima da galera ó Taca uma granadinha Mano Eu sou horrível aqui ó Taca a granada lá no carro Deu uma deitadinha mano Aqui ó Spec ops Nossa quanta gente aqui mano Ó Os caras não tá me vendo não mano Olha Vamos pegar aqui ó Colocar uma vidinha no chão Se cura Aí mano Vamos colocar Caramba Confundiu tudo Bom Pegou Recarrega E agora só Pra batalhar de novo Ó lá Tem um tank ali em cima Tem uns caras ali embaixo E a galera aqui já morreu Ó Vamos pegar até um veículo aqui ó Ser liso aqui ó Ih rapaz Vamos pra cima dos caras aqui Olha o tanto de explosão mano Isso aqui é o que droga pra bastante FPS Vai chama o tank Não tá nem aí mano Olha O tanto de FPS Cadê o mano Sumi Sumi no meio da cinza aqui Tô aqui ó de novo E aqui é onde é o point galera Isso aqui é basicamente o BF que você vai jogar Tem muito problema no caso de FPS De stuttering De ficar abaixando FPS pra baixo dos 40 O que pra minha opinião Não é muito legal Beleza Então Cara Eu que tenho uma 20 e 60 Peguei o jogo Já dei refound Porque nem na 20 e 60 Tá rodando muito bem esse game Beleza E bom galera Se você tem uma GTX 1650 Pode ficar super tranquilo Porque é uma placa de vídeo muito boa Que roda vários games Inclusive a gente tem vários vídeos aqui no canal Link aqui nos cards Beleza Mas aqui no nosso BF Nas primeiras atualizações Depois que o jogo lançou Que sinceramente Eu ainda acho que vai ter Algumas updates Que talvez Melhorem o desempenho Mas me lembrou bastante Cyberpunk No lançamento Cheio de bug O jogo não tava rodando bem E depois eles vão melhorando isso com o tempo Tá bom Mas galera É uma placa de vídeo muito boa Eu achei muito top E até o nosso jogo Vou dizer que rodou Mas não rodou do jeito que a gente esperava Beleza Então mano Se você curtiu já deixa o seu like Comenta o que você achou desse novo BF Se tá rodando no seu PC Qual que é a sua config E qual que é a config que você quer ver rodando esse jogo aqui Beleza Então muito obrigado a você que assistiu até aqui Até a próxima E falou Tchau Tchau